Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan e mais uma videoaula aqui de história para vocês. Hoje o tema é Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai acontecer em 1789 e ela é tão importante que os historiadores usam ela como marco histórico para iniciar a Idade Contemporânea. É a partir da Revolução Francesa que nós marcamos e também o início do que nós conhecemos como o período da República Democrática ou o período da República Moderna. Pouca coisa importante, né? A Revolução Francesa é tão importante para nós ocidentais que ela também vai marcar o início de algumas instituições que nós entendemos até hoje como soberanas. As liberdades individuais, a participação do povo das eleições e também o direito à liberdade de expressão. Se você lembrar das aulas passadas, você vai também se recordar, por exemplo, que ali no século XVIII nós temos um choque de ideias por conta de um espaço de debate que está se abrindo na Europa. Por um lado nós temos os iluministas que estão trazendo ideias revolucionárias, ideias que pensam numa participação mais ampla, do uso da razão, do uso da ciência, enquanto que por parte da Europa antiga, do antigo regime, como ele vai dizendo, nós temos ali o uso do absolutismo como uma plataforma de trabalho da política. Basicamente, os reis são soberanos e, portanto, eles não podem sofrer contestação. O iluminismo, por sua vez, contesta esse antigo regime e o antigo regime também contesta a validade do iluminismo. A França, por exemplo, vai ser um palco de discussão após a Revolução Americana. Se você lembrar da aula passada, você vai se recordar, por exemplo, como que a Revolução Americana vai influenciar, inclusive, nas discussões sobre o que é uma república na França. Por que, professor? Gente, para para pensar. Se a Revolução Americana foi financiada pela monarquia francesa, isso vai deixar uma pulga atrás da orelha dos próprios franceses. Ora, por que que lá pode e aqui não? Porque o nosso rei incentiva a participação popular no outro continente, do outro lado do oceano, de pessoas que sequer falam francês, e não a nossa participação enquanto cidadãos do Império Francês. Essas discussões vão se acalorar conforme o tempo vai passando. E justamente por conta que essa participação na Revolução Americana vai deixar a França em uma crise econômica muito severa. Como se não bastasse já o custo de participar de sucessivas batalhas, que sequer tinham uma influência real na vida francesa, a França ainda vai ter uma corte que vai gastar rios de dinheiro para manter um certo garbo, uma elegância, uma chiqueza, que é muito cara para o Estado francês. A corte francesa era a maior da Europa, contava com cerca de 25 mil funcionários que trabalhavam só para manter o rei, e as suas funções eram daquelas mais absurdas. Você tinha funcionário para amarrar o sapato, você tinha funcionário para escovar o dente do rei, você tinha funcionário para trocar a peruca da rainha, você tinha funcionário até mesmo para dar banho no rei. Então, assim, essa corte toda recebe salários gigantescos, 10, 15 vezes maior do que um habitante comum na França ali no século XVIII, na metade do século XVIII para frente. Isso vai deixar a população um tanto quanto revoltada. Principalmente porque, professor, gente, está rolando uma crise, as pessoas estão morrendo de fome, então se você está passando fome porque o rei está gastando dinheiro com o funcionário para amarrar o sapato dele, eu acho que isso não vai te deixar muito feliz. Não bastasse isso tudo, em 1770 e 1780, o Estado francês ou o país da França vai passar por duas crises mais severas ainda por conta de uma péssima colheita que vai aumentar a inflação em 62%, um pão agora estava 62% mais caro de se comprar e também nós teremos o acúmulo da dívida pública, o que fará o Estado francês quebrar de vez. Só que a questão aqui é como que o rei vai lidar com essa crise. O Luís XVI, ao invés de investir e amparar a população, ele vai continuar com a sua corte, muito bem, obrigado, mantendo ali os funcionários para amarrar o sapato dele, enquanto que o povo está passando fome, a França está passando por um processo de desindustrialização, as indústrias estão indo embora da França ou estão fechando e simplesmente a França está entrando em uma decadência visível a todo mundo. Obviamente, é o terceiro Estado que vai ser mais afetado por essa crise. Gente, o terceiro Estado é todo mundo que não é nobre ou não é da igreja. Basicamente, burgueses, sons culotes, plebeus, camponeses, trabalhadores das fábricas, enfim, várias funções que nós temos aqui, muito hoje normalmente encontradas na sociedade urbana, mas que na época eram regimentadas através do terceiro Estado. E ali em 1780, a burguesia francesa está em seu ápice, está ganhando muito dinheiro, principalmente pela venda de champanhe, sim, o champanhe dava muita grana na época, e os tecidos que vinham da região de Flandres, que faziam comércio com a Inglaterra. E essa burguesia, ela é muito mais próxima aos ideais iluministas por razões óbvias. Se os ideais iluministas dizem que você não tem que pagar mais imposto para o rei, que o rei é uma figura fictícia, que o poder pertence ao povo e qualquer um pode governar o país, isso soa muito mais agradável aos burgueses do que aos nobres que, pela lei absolutista, o direito de nascença, receber imposto da burguesia e ser mantido pelo Estado francês, não importa o que aconteça. E percebendo, então, uma crise que não haveria forma dele sair dela, ele convoca as Assembleias Gerais de 1780. Agora, essas Assembleias Gerais vão dar, na verdade, mais fogo ainda para a palha, por conta de que a burguesia veio para pedir novos direitos e uma reivindicação sobre a redução de imposto que eu já havia falado. O clero e a nobreza, por sua parte, vão ser contra as suas reivindicações, deixando a situação mais acirrada ainda. O rei, por sua vez, ele se vê completamente inoperante, completamente sem saída, e em vez de ele tentar dialogar entre as partes, ele destitui ou ele destrói, desfaz a Assembleia dos Estados Gerais, passando uma mensagem de que ele era um rei muito mais tirano, muito mais ditatorial do que, de fato, ele é. Fato é, gente, o Luís XVI, em comparação ao Luís XIV, ele era um cara pouco capaz de seguir a função de rei. Enquanto o Luís XIV foi considerado o ápice do absolutismo, como o rei mais poderoso de todos, o rei Sol, o Lestatê Semoá, o Estado Sou Eu, o Luís XVI era uma pessoa que era muito mais voltada aos prazeres da vida do que à arte de governar. Prova dessa incapacidade é quando o esperto chama uma Assembleia 9.789 e ele coloca as pautas para a votação. Só que, em vez de ele fazer a votação de uma forma mais justa, colocar cada representante ali que tem direito a um voto, ele vai colocar o voto por meio de representação. Oh, meu Deus do céu. O que significa isso, Juan? Basicamente, um voto da nobreza equivale a mil votos do terceiro Estado. Um voto do clero equivale a cinco mil votos do Estado. Então, não havia forma possível do terceiro Estado, da burguesia, dos plebeus, ganhar em qualquer reivindicação. Os votos deles, mesmo todos somados e unânimes, eram muito menores do que a votação do segundo e do primeiro Estado, que são o clero e a nobreza. A Revolução também vai ser agitada, ou ela vai ser levantada por três grandes nomes da Revolução Francesa e três burgueses, principalmente. Eu vou falar com cada um deles aqui e vou baixando um dedinho aqui para cada um que vocês ouvirem. Vamos lá. O primeiro deles é o Marat. O Marat era publicitário ou jornalista, se você achasse melhor. Ele tinha um jornal chamado A Voz do Povo, La Voz des Peuples. O segundo é o Danton, que era advogado e também trabalhava no espectro trabalhista. Ele fazia parte de alguns sindicatos ali na época, principalmente voltando para o Sindicato das Fábricas. E o terceiro é o mais famoso de todos, que é o Robespierre. O Robespierre, Maximilien Robespierre, ele era também advogado, já tinha trabalhado em uma família de juristas na França. Geralmente, quem era juiz era nobre. Então, ele era muito conhecido tanto pela nobreza quanto pelo Terceiro Estado. Ele, por sua vez, também era um ótimo orador e fazia discursos na Praça da Revolução e fazia com que a população se inflamasse cada dia mais contra as injustiças cometidas pelo primeiro e pelo segundo Estado. Mas aí, essa galera toda que está nervosa, aí, Juan, como é que eles vão fazer agora? Eles vão voltar para casa e ficar de boa? Negativo. O que eles vão fazer? Eles vão invadir e vão tomar a bastida em 14 de julho de 1789 e vão dar início uma revolução que vai derrubar o rei Luís XVI, mas ainda não vai julgá-lo nem prossequi-lo por ter sido parte de uma suposta traição à revolução. O Robespierre, ele muito esperto, entende que o rei primeiro tem que ser julgado por um crime que ele cometeu. Ele não pode ser julgado por apenas ser rei. Afinal de contas, ele nasceu assim. E se nós estamos pensando em uma sociedade que quer a inclusão de todos, isso também vai levar em consideração aqueles que nascem em camadas mais abastadas da sociedade francesa. E aí, após uma série de batalhas, em 1791, a França vai declarar que agora era uma república constitucional e vai aprovar a sua primeira e única Constituição até os dias atuais. Nessa Constituição vai ficar assegurado o voto censitário, a igualdade de direitos, tanto para homens quanto para as mulheres, só que ainda vai ter uma relação ali que não vai ser inclusa. Só mais tarde vai ser colocada na Constituição, acho que em 1986, a participação e a equidade do povo negro na França. A questão aqui, principalmente, pessoal, que eu quero dizer, a revolução francesa é tão diferente das outras que, por exemplo, não tem um ponto final ali no momento da vitória. Quando a Constituição é aprovada, na verdade, a lá mais radical, que ficava à esquerda do parlamento, daí que vem a nossa distinção entre esquerda e direita, os jacobinos ficavam à esquerda e os loyalistas ficavam à direita, essa discussão vai ser elevada, vai para um novo patamar de violência. Os jacobinos, que eram mais radicais, eles diziam que não bastava uma Constituição, que todos os traidores, olha só, lembra que eu falei da traição ali, da Revolução? Todos os traidores da Revolução deveriam ser executados. Eu já ia me esquecendo, mas tem uma relação aí entre o início do terror e a morte dos três protagonistas da Revolução Francesa. O Marat, o Danton e o Robespierre vão protagonizar atuações mais complicadas que a gente pode pensar enquanto Revolução Francesa. Vamos um por um para ficar mais fácil. Por exemplo, o Marat, que era o publicitário da Revolução, que era o grande jornalista da Revolução, ele também era um cara um tanto quanto paranoico. Ele tinha um problema de pele, então ele não podia ficar no sol o dia inteiro, então ele acabava ficando em casa o dia inteiro pensando sobre os inimigos da Revolução e isso vai levá-lo a uma certa esquizofrenia, a uma certa paranoia. O Marat era responsável também de procuração e aprisionamento dos antirrevolucionários, ou seja, bastava que você levasse para ele uma denúncia, ele investigaria e aí ele prenderia essa pessoa que, alegadamente, era contra a Revolução. O problema é que o Marat nem sequer investigava, ele bastava receber uma denúncia que ele já publicava como inimigo da Revolução e mandava prender e executá-la na guilhotina. Essas relações de acusação vão ser tão banais que chegam ao nível de usarem isso a favorecimento próprio. Imagina só, temos um caso relatado historiograficamente onde um marido com a sua esposa são acusados de serem antirrevolucionários porque o vizinho estava interessado na propriedade deles. Então, quando eles são acusados, eles são presos e mortos, o vizinho simplesmente vai lá e compra a propriedade por estar vazia. Para vocês terem ideia, como que a relação entre o Marat e a sua paranoia vai influenciar, inclusive, a imagem do regime da Revolução Francesa dentro da própria sociedade francesa. Por fim, o Marat vai ser assassinado por uma dissidente que vai pensar isso como uma forma de vingança porque o seu irmão foi assassinado pela Revolução e assim também morre o Marat. O Danton, por sua vez, ele já também vai ser um cara que vai ser traído pelo Robespierre. O Danton, ele não concorda com essas medidas muito radicais, muito drásticas do Robespierre e ele acaba sendo preso sob a acusação de ser antirrevolucionário. Sim, ele que era um dos grandes revolucionários, um dos pioneiros e pensadores da Revolução Francesa antes de todos. Ele, inclusive, vai ter um problema que não vai ser permitido que ele dê os discursos que ele era tão conhecido como e ele vai acabar indo para a guilhotina igual a qualquer outro antirrevolucionário. E o Robespierre, a mesma coisa. Ele começa a ficar completamente paranoico, começa a acusar pessoas que não têm nenhuma relação com algum movimento antirrevolucionário e, por fim, ele acaba sendo julgado como inimigo da nação francesa e executado na guilhotina igual o rei seria também. E o rei, quando escuta toda essa história, o que ele faz? Ele foge, ou pelo menos ele tenta. Ele se disfarça em uma carruagem e tenta fugir da França para Prússia e para Áustria onde ele haveria parentes para poder acomodá-lo e dar um suporte e quem sabe ele tomar o poder de novo. Aí sim, o Robespierre diz que ele está fazendo um crime de fugir da prata francesa para poder conspirar com inimigos da Revolução. Portanto, ele é julgado e logo mais ele é executado em 1793. Beleza, Juan, então agora acabou, né? Está tudo certo, vamos tudo certo. Não, não acabou, não acabou. O que acontece agora, depois da morte do rei? Inicia-se um período muito sinistro na França, que é conhecido como o período do terror. Lembra do Robespierre, que era um cara famosão, que era um cara do bem, que ele era anticorrupto, que ele nunca seria corrompido pelo poder ou pelo dinheiro? Então, ele vira um ditador. Na França, durante os anos de 1792 até a chegada de Napoleão Bonaparte, lá em 1799, vai-se viver o período do terror. Período esse que ficou conhecido porque as pessoas eram literalmente executadas por sequer cometer nenhum crime, onde as pessoas que eram dissidentes do pensamento revolucionário também eram presas executadas e até mesmo um boato poderia te levar para a guilhotina. O que podemos dizer, então, pessoal, para encerrar a nossa aula de hoje é que o legado da Revolução Francesa, principalmente, é o Estado de Direito e como que nós podemos mudar através de uma manifestação, seja ela pacífica ou seja ela um pouco mais radical, a situação do status quo e que nada é imutável na sociedade moderna e contemporânea. Ok? Pessoal, vou encerrar a nossa aula de hoje por aqui. As atividades estão lá na Classroom. Um beijo, um abraço. Até a nossa próxima aula.